É por isso que Jesus não chamou de raça de serpentes, chamou de víboras, chamou de escorpiões, chamou de bichos venenosos, pequenos, sutis, sorrateiros, dissimulados, escondidos. Você podia deitar no deserto em cima de uma delas que estava embaixo da areia. Só iria sentir a picada, assim como eram os religiosos de Israel. Raça de víboras, raça de dissimulados, que tem veneno mortal na língua, na boca. E vocês estão pensando que basta vir aqui que eu vou ficar impressionado, porque vocês são figuras aristocráticas de Jerusalém, do templo e de importância. Que isso vai me comover, que isso vai me seduzir, que isso vai me chantagear. Fiquem sabendo, não! Porque vocês não são da raça de Abraão. Vocês podem ter o DNA de Abraão, mas vocês não são da raça nem da etnia espiritual do pai Abraão, nem dos profetas, nem dos seres misericordiosos e compassivos que andaram com Deus no curso da história até aqui. Ao contrário, vocês são filhos dos ovos das víboras, escondidos e dissimulados, com uma capacidade de fazerem um mal horroroso e mortal. Há as vidas desses que não percebem a aproximação destrutiva que vocês, religiosos, mentirosos e hipócritas, carregam. É isso que João diz a eles.